Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor em estudos literários pela Faculdade de Letras da UFMG e dou continuidade aqui à série de vídeos intitulada Existe Vida Acadêmica depois da pós-graduação. Aqui retomando o que são as minhas considerações a partir do processo seletivo que eu prestei para a Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora em maio de 2022. No vídeo anterior eu falei sobre aspectos gerais desse edital, incluindo as questões mais específicas da prova escrita, dissertativa e da prova didática. Aqui eu dou continuidade a partir do que é a prova baseada no memorial e plano de trabalho. Vejam lá o que essa sessão do edital prevê sobre a sessão pública de divulgação do resultado da prova didática e a entrega do memorial e plano de atuação profissional e de títulos. O candidato aprovado na prova didática deverá comparecer e realizar a entrega no prazo de até duas horas contados do ato de divulgação do resultado da prova didática os seguintes materiais. A, cópia dos títulos e documentos originais comprobatórios para conferência, sendo vedada a entrega posterior. B, três vias impressas de um documento único, o qual conterá o memorial e o plano de atuação profissional, sob pena de eliminação do concurso, sendo vedada a entrega posterior. C, entrega de documento que comprove ter exercido efetivamente a função de jurado para fins de desempate nos termos do item 9, se houver. Vejam, isso nos dá ensejo aqui a estabelecer o seguinte. Durante a nossa formação de graduação e pós-graduação, tenham sempre cuidado de documentar tudo. Tudo o que vocês fizerem. Publicações, participações em evento, organização de evento, participação em grupo de pesquisa, iniciação científica, etc. Tenham os materiais comprobatórios disso, porque para concurso, frequentemente, como eu já disse no primeiro vídeo dessa série, é mais importante o comprovante do que o conteúdo em termos de qualidade. Então, cuidem desse aspecto formal. Mantenham o LATES atualizado. Cuidem para manter um arquivo com a comprovação do que vocês afirmam no LATES. Tudo isso é fundamental. E no caso desse concurso específico, era preciso ter esse plano de memorial e de trabalho já bem definido, antes de chegar para a prova. Então, em algum momento lá das semanas que antecederam a preparação, foi preciso parar por alguns dias para redigir esse material e redigir em que termos. Vejam lá. O documento único impresso a que se refere o item 8.6.1 deverá a ser digitado em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento simples, ser devidamente identificado, conter no máximo 20 páginas, contendo tanto o memorial quanto o plano de atuação profissional. Vejam as especificidades de cada uma dessas partes do documento único. No memorial, o candidato deve apresentar, descrever e analisar as atividades e experiências relevantes de ensino, pesquisa, extensão, cultura, inovação, gestão e ou internacionalização por ele desenvolvidas de forma discursiva e contextualizada, incluindo sua produção científica e outras atividades individuais ou coletivas relacionadas à sua trajetória acadêmico-profissional, profissional, sobretudo na área de conhecimento do concurso. O plano de atuação profissional deverá observar a área do concurso público e conter proposta de atuação no nível de graduação e ou pós-graduação, contemplando atividades a serem desenvolvidas na UFJF. A de ensino, B de pesquisa e C de extensão. Justificativas e objetivos relacionados a cada uma das atividades inerentes à proposta de atuação, sendo de exclusiva a responsabilidade do candidato preparar com antecedência, realizar cópias e impressões, organizar, transportar e entregar a documentação no prazo estabelecido. Então vejam, esse memorial precisa contemplar, em termos de uma exposição dissertativa, o que foi a nossa carreira, incluindo a sua formação e atuação profissional até o momento do concurso, concatenando as atividades que nós desempenhamos durante a nossa formação, então as disciplinas que nós cursamos, as apresentações que nós fizemos em congressos, em eventos públicos, as nossas publicações em artigos, em análises de congresso, em capítulos de livro, as nossas traduções, mostrando de que forma a nossa atuação tem uma integração entre atividades de ensino, pesquisa e também extensão. Esse é um dos princípios básicos da universidade, segundo a Constituição Brasileira de 1988, a necessidade de mostrar que a universidade trabalha não apenas com a pesquisa, produzindo conhecimentos novos, não apenas com o ensino, passando esses conhecimentos para as novas gerações que frequentam a universidade, mas também com a extensão, projetos em que universidade e sociedade interagem de forma mais direta. Na minha experiência pessoal, eu tive muito contato com projetos de extensão no chamado Senex, Centro de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG, com os cursos de línguas e depois com os cursos do apoio pedagógico, que é voltado para os recém-ingressos na universidade, embora sejam também abertos para a comunidade de modo geral. Algo que foi muito expandido no período da pandemia, com os cursos virtuais que eu ofereci, por exemplo, aqui no YouTube. Outros professores usaram outras plataformas, mas de modo geral, com cursos abertos ao grande público lá no período da pandemia de Covid-19. Então, é preciso que nesse documento único, que combina memorial com plano de atuação, o candidato demonstre as suas atividades nesses diferentes âmbitos, contemplando, inclusive, iniciativas em prol da cultura, da inovação científica, da gestão e da internacionalização. Então, eventos que tenha promovido, publicações que tenha fomentado, iniciativas de pesquisa com pesquisadores de outras partes do mundo, tudo isso deve entrar no memorial em termos de uma atuação pré-gressa e no plano de atuação, como uma proposta a ser estabelecida em juiz de fora, no caso desse concurso, mas na instituição onde nós pleiteamos uma vaga. O conselho que eu dou, depois de ter passado por vários processos seletivos e alguns deles muito frustrantes, é que no plano de trabalho se tente ser o mais objetivo possível. Isso foi frequentemente questionado em bancas de concurso onde eu participei, a dimensão subjetiva que eu frequentemente dou a essas propostas. Então, explicando por que eu gostaria de estabelecer isso, qual o interesse que me parece haver, quais os ganhos que eu pretendo oferecer e eu vou colocar logo mais o que foi a minha apresentação oral, tá? Não que eu a tenha gravado, mas como tudo que eu faço, eu gravo previamente ensaiando o que eu vou fazer na hora de apresentação e isso me parece um expediente sempre muito bom. Eu gravei as aulas, né, preparando para a prova didática e eu gravei áudios preparando para a apresentação do que é esse documento único memorial com plano de trabalho. Mas em termos práticos, o que eu digo é o seguinte, sejam objetivos, digam assim, quais são as disciplinas que eu pretendo dar com base no plano pedagógico ou na grade disciplinar do curso, quais são os turnos, né, em que eu pretendo atuar, qual é o título do projeto de pesquisa que eu pretendo instituir, os seus objetivos, as suas justificativas, a sua bibliografia, qual é o projeto de extensão que eu pretendo estabelecer no curso quando eu chegar, títulos, justificativos, objetivos, horários, enfim, aspectos os mais objetivos possível, porque eu fui frequentemente questionado, criticado por não ser tão objetivo na minha colocação, sobretudo para o plano de trabalho, tá? Então, às vezes é sugerido haver uma espécie de descolamento quase entre aquele que nós somos e aquilo que nós vamos propor, não é o caso, né, dessa prova de juiz de fora, porque aqui a própria previsão de um memorial já sugere a necessidade de que esse memorial venha conectado com as propostas do plano de trabalho, mas há concursos em que uma certa objetividade estrita é pressuposta pela banca examinadora e avaliada por ela. Vejam aí como o edital define de que forma essa prova de memorial e plano de atuação profissional deve acontecer. Ela é de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação da prova de memorial e plano de atuação profissional será composta por duas etapas sucessivas a saber, análise pela banca examinadora do documento único entregue pelos candidatos, apresentação do documento único pelo candidato, seguida de argüição pela banca examinadora sobre o memorial e o plano de atuação profissional. Então, vejam, é avaliado o texto apresentado para a banca, cada membro da banca vai lê-lo e avaliá-lo como um texto escrito. E depois a performance oral de apresentação desse mesmo material perante a banca. E vejam em que condições se dá essa performance oral. Aqui tem uma previsão de que o candidato que não entregar esse material vai ser eliminado. Enfim, outras previsões. E aí vem. As apresentações e argüições do memorial e plano de atuação profissional serão realizadas em sessões públicas, sendo vedada a participação dos candidatos concorrentes. A maior parte do concurso, ela é prevista acontecer de forma pública. Tirando a prova escrita, as demais em geral são públicas. Então, quem quiser pode ir tirando os outros candidatos. A apresentação e argüição do memorial e plano de trabalho profissional, atuação profissional, terá duração máxima de 50 minutos. Cada candidato disporá de no máximo 20 minutos para apresentação, fim dos quais o candidato terá sua apresentação interrompida e em seguida a banca examinadora realizará a argüição. A argüição sobre o memorial e o plano de atuação profissional terá duração de até 30 minutos. Então, vejam, 20 minutos para o candidato expor o seu plano, que obviamente deve estar em diálogo com o que ele escreveu e que foi lido pela banca. E depois a banca tem 30 minutos para conversar com o candidato. São perguntas feitas por membros da banca e depois as respostas do candidato. Vejam em que critérios se baseia a avaliação dessa prova. Critérios avaliativos, de 0 a 4 pontos, observados esses critérios aqui na avaliação do documento único, então na versão escrita do trabalho, que tem, portanto, 40% do peso dessa prova. O memorial possui linguagem e estrutura adequadas e configura-se como um relato contextualizado e reflexivo acerca das atividades que integram a trajetória acadêmico-profissional do candidato. Seu teor contempla informações completas e precisas sobre o itinerário percorrido, produção científica e sua articulação com a área do concurso. B. O plano de atuação profissional possui linguagem e estrutura adequadas, abordando atividades de ensino, pesquisa e extensão a ser desenvolvidas na UFJF, bem como justificativas e objetivos. C. Articulação entre a trajetória descrita no memorial e as propostas estabelecidas no plano de atuação profissional. E na avaliação da apresentação e argüição do memorial e do plano de atuação, no valor de 0 a 6 pontos, são observados os seguintes critérios avaliativos e parâmetros de pontuação. A. Apresentação, contextualização, síntese e análise dos eventos que marcaram a trajetória acadêmico-profissional, bem como a capacidade do candidato de relacioná-los com a área do concurso. Produção científica, posicionamentos teóricos e ou práticos assumidos ao longo da formação, atuação, bem como razões para continuidade e ou inflexões na trajetória acadêmica-profissional. C. Capacidade de apresentar, contextualizar e relacionar as atividades de ensino, pesquisa e extensão propostas, bem como suas justificativas e objetivos. D. Assertividade, adequada fundamentação, conhecimento sólido, capacidade de síntese e crítica nas respostas às perguntas formuladas pelos examinadores. Eu vou apresentar aqui para vocês o áudio que eu gravei na véspera de apresentar o meu memorial e plano de trabalho lá em Juiz de Fora. Como eu disse, esse é um método de treino que me parece muito interessante. Gravar em imagem ou em som a nossa apresentação para que a gente tenha uma baliza da duração da nossa apresentação, o que dá para diminuir, o que dá para estender e ter esse retorno é muito bom e eu incentivo sempre que isso seja usado como uma ferramenta pedagógica por estudantes, por colegas. Então, aqui eu passo a apresentação desse áudio e, na sequência, eu faço algumas reflexões sobre o que foi o processo de argüição com base nessa apresentação inicial. Olá, pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor pela Faculdade de Letras no campo dos estudos clássicos e vou compartilhar com vocês aqui hoje o meu memorial e o meu plano de atuação para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Antes de mencionar a minha formação acadêmica, eu gostaria de declarar, desde já, minha convicção de que aprender novas línguas, ler novas obras de literatura, conhecer novas literaturas e novas culturas, são formas de ver o mundo muito diferentemente. São formas de compreender que a nossa existência é mais complexa do que aquela com que nós nos habituamos, simplesmente, e que por isso são formas também de nos formarmos enquanto seres humanos mais completos. Foi guiado por isso que, desde muito cedo, eu me interessei por estudar e aprender a língua inglesa, a espanhola, a francesa, mesmo antes de entrar no curso de letras. Tendo entrado, aproveitei a oportunidade das disciplinas oferecidas pela Universidade Federal de Minas Gerais e cursei ainda as línguas de italiano e alemão, dentre as modernas, e o grego antigo e o latim, dentre as antigas. Na Faculdade de Letras da UFMG, que é por onde eu obtive toda a minha formação, eu entrei em contato ainda com o Núcleo de Estudos Antigos e Medievais, o NEAN, onde, inspirado pela atuação do professor Jacinto Lins Brandão e outros estudiosos que participam do núcleo, entrei em contato com a literatura grega antiga, conhecendo nomes como os de Platão, Aristóteles, Luciano, Plutarco e outros que refletem sobre a poesia e a literatura, de modo geral, como meios de se formar, como meios de justamente ver o mundo com outros olhos, na linha do que eu sugeri anteriormente, e me apaixonei por esse campo de estudos, que é o que eu tenho praticado desde então. Em 2014 eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em Freiburg, onde esse contato com o outro, com a diferença, num país estrangeiro, foi radicalizado e essa primeira experiência de internacionalização foi fundamental para chamar minha atenção para uma série de aspectos que eu trabalharia nos anos seguintes ao longo de minha formação. Em 2015, tendo voltado do intercâmbio, eu assumi a monitoria das disciplinas de grego, da faculdade de letras, e as aulas de grego antigo do Centro de Extensão em Línguas, também da faculdade de letras, ministrando esses cursos dos mais diversos níveis para alunos da UFMG, assim como para membros da comunidade externa. Em 2015, eu defendi a minha monografia, intitulada Uma Poética de Platão, em que eu me dediquei a leitura da obra desse filósofo, sobretudo no que ela propõe de reflexão sobre a poesia, a gente pode dizer sobre a literatura, em termos de formação humana, para pensar aí o lugar da literatura na educação. Então vejam como esse tema me acompanha desde muito cedo. No ano seguinte eu entrei no mestrado e dei início ao meu trabalho junto ao apoio pedagógico, foi minha primeira experiência de docência no ensino superior, e desde então eu tenho oferecido disciplinas na graduação do curso de letras, às vezes como professor substituto, às vezes como professor voluntário, e já ministrei cursos de introdução aos estudos literários, literatura comparada, literatura clássica, todas as disciplinas de língua grega e de história da literatura grega também. A partir dos contatos com as disciplinas de pós-graduação, eu iniciei pesquisas específicas sobre alguns desses temas de meu interesse e publiquei trabalhos no campo de clássicas, de teoria literária e tradução, em diversos periódicos, alguns deles muito bem avaliados pela CAPES, dos quais eu destaco do campo de clássicas a revista clássica, veículo da ISBEC, a Sociedade Brasileira de Subclássicos, a CODEX, Anúncios Anticos e a Fónix, e dentre periódicos de letras, Tucur, a Pandemônio Germânico, a Remate de Males e a revista Estudos Feministas, todas elas avaliadas como A1 pelo Qualis. Em 2018, eu defendi a minha dissertação Arqueologias do Drama, uma arqueologia dramática, onde eu reflito sobre o surgimento desse novo gênero poético, ou se quiser, desses novos gêneros poéticos, dramáticos, a tragédia, a comédia e o drama satírico, pensando no seu impacto em termos didático-pedagógicos, mas também político-religiosos, na Antiguidade, em específico no período clássico, desde o final do período arcaico, e das diferentes reflexões sobre esse tema, nas obras de Platão, Aristóteles e outros que se debruçaram sobre a relação entre a poesia e a sociedade, entre a poesia e a educação, desde então até os dias de hoje. Desse período, eu trago uma memória muito grata da nossa iniciativa em propor os seminários do NEAN, iniciativa que foi, a princípio, levada adiante por mim, com o professor Teodoro Renan Assunção, que me orientou no mestrado e no doutorado, embora desde 2017 até 2021, eu ainda tenha colaborado com os professores Olimar Flores Júnior e Bernardo Lins Brandão, na coordenação desse seminário que aconteceu de forma semestral, com reuniões semanais, contando com a participação de iminentes estudiosos e estudiosas do campo de estudos clássicos no Brasil, e essa experiência foi fundamental para que eu começasse a tomar uma consciência mais profunda sobre a importância de certos espaços para a consolidação da ideia de uma comunidade acadêmica brasileira. Isso, evidentemente, passa por núcleos de estudo, por sociedades como a SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, associações como a Abralic, Associação Brasileira de Literatura Comparada, às quais eu sou afiliado e nas quais eu apresento com frequência, mas que inclui também a existência de periódicos, como é o caso da Entese, da qual participei como editor entre os anos de 2018 e 2021, organizando números temáticos, como o número em torno a uma crise clássica, que justamente refletia sobre a ideia de crise nos estudos clássicos, e o número dedicado à história dos estudos clássicos no Brasil, o número mais recente, que fomentou aí uma série de debates sobre as contribuições brasileiras para esse campo de estudos, propondo um trabalho de resgato histórico. E ainda publicações de livros, tendo organizado aí algumas obras em parceria com as professoras Heloísa Pena, Tereza Virginia Ribeiro Barbosa, Júlia Avelar e Sandra Braga Bianchetti, sobre diferentes assuntos do estudo e ensino de literatura, estudo da literatura clássica, recepção clássica na literatura brasileira e a tragédia de Sêneca, sempre coordenando grupos mais amplos, com contribuições diversas, e esses são instrumentos para a consolidação dessa comunidade acadêmica brasileira, dedicada aos estudos clássicos, mas se a gente quiser, aos estudos literários de modo mais geral, e foi pensando na expansão dessa comunidade básica, em prol da qual eu tentei trabalhar, ou tento trabalhar desde 2016, é que as minhas propostas de internacionalização visam a expansão dessa comunidade em vista de uma comunidade global, uma comunidade acadêmica global, e é tendo isso em vista que eu participei de alguns eventos internacionais nos últimos anos, eu tenho tentado manter isso como uma prática, levando a cultura brasileira, em termos da sua literatura, da sua produção acadêmica, para o exterior, e foi assim que eu apresentei, e depois publiquei, em formato de capítulo de livro ou artigo, The 300 Spartans in the City of God, assim como a recepção clássica na obra de Haroldo de Campos, e a leitura da Paula da Cunha Correia, da importância de arquílogo na produção poética do período arcaico. Esse último trabalho, publicado em coautoria, com o professor Theodoro Assunção, em francês, os demais publicados em inglês. Mas não apenas levar o Brasil para fora, mas também trazer alguns elementos que os estrangeiros têm a contribuir com a nossa formação também, e é nesse sentido que eu interpreto a minha participação em dois cursos em partes da Grécia, nos quais eu tive acesso a escavações arqueológicas, e pude aprender muito sobre história da arte, sobre história da arqueologia, não apenas frequentando museus e cursos ministrados pelos arqueólogos em loco, mas também as próprias escavações, e tomando conhecimento de perto das dificuldades do processo de produção do conhecimento em uma região que é periférica, com relação ao grande centro europeu, que é a Grécia moderna. E isso tem influenciado nos trabalhos recentes. E no que diz respeito à expansão dessa comunidade acadêmica, brasileira ou global, a meu ver é fundamental estabelecer vias de diálogo ainda com a comunidade Tucur, sociedade brasileira, sociedade do mundo. E isso pode ser feito de diferentes formas, no campo dos estudos clássicos, a meu ver, os trabalhos de tradução são fundamentais, e foi com essa preocupação que eu propus a tradução de além de trechos de outras obras, a tradução integral de Leilão dos Filósofos e Ressuscitados ou o Pescador, de Luciano de Samoseta, a bubarificação do Divino Cláudio, de Sêneca, textos antigos, e dentre os textos modernos de estudos clássicos, a apresentação da ciência da antiguidade, do Friedrich August Wolf, e nós, filólogos do Nietzsche, que são aí marcos importantes para quem se interessa por esse campo, inclusive fora da academia, simplesmente. E esse processo se dá de forma complementar ainda com a divulgação desses campos de estudo por meio de minicursos abertos à comunidade externa, em eventos acadêmicos ou não, realizados de forma presencial antes do início da pandemia de Covid, e feitos de forma remota durante esses últimos anos, inclusive com a criação de um canal no YouTube, no qual eu ministrei alguns cursos e disponibilizei bastante material em formato de exposição acadêmica, tendo esse canal atingido a marca de 5 mil inscritos, atualmente mais do que isso, e muito material visualizado nesses últimos tempos. Sintetizando esses esforços, em 2022, no início do ano, eu defendi a minha tese, intitulada Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos, no qual eu parto de uma reflexão sobre a história do nosso campo, a sua situação atual, para refletir de que forma nós podemos responder a uma série de problemas que se tem colocado para nós em termos de posicionamento da área com relação à universidade, à sociedade de modo geral, e eu defendo a sua abertura em termos de público, mas também em termos de metodologia, de objetos, no sentido de acolher outros objetos, outras metodologias, dentre as quais eu destaco as teorias feministas, as teorias identitárias, essa escuta do outro, que a gente já encontra em trabalhos consagrados no nosso campo, assim como a recepção clássica. e é o que eu tenho me dedicado a fazer nos últimos anos, de modo a que o plano de atuação que eu pretendo propor para a Universidade Federal de Juiz de Fora se dá em larga medida em continuidade com esses projetos que eu citei anteriormente. No que diz respeito a ensino, eu acredito ser fundamental oferecer disciplinas formadoras para os estudantes, tanto no que diz respeito ao estudo da língua grega antiga, o estudo da literatura grega antiga e a consolidação na interface desses dois campos por meio da tradução, então disciplinas de tradução em que questões de língua e literatura podem ser debatidas, inclusive trazendo para o debate soluções de tradutores brasileiros que têm se dedicado a recriar de forma criativa obras da antiguidade clássica, e que têm trabalhado tanto pela difusão, pela divulgação do nosso campo junto a um público leitor mais amplo. Evidentemente é preciso ainda levar em conta o trabalho com o campo de teoria da literatura, eu tenho trabalhos nesse sentido, pensando que um estudante de letras precisa passar por diferentes teorias da literatura, por diferentes estudiosos desse campo, para que consiga se posicionar no que diz respeito às diferentes formas de ler um texto literário. Então, frequentar as correntes críticas, saber reconhecê-las, responder a elas, e isso é trabalho que apenas as disciplinas de formação são capazes de propiciar, sendo elas, a meu ver, absolutamente fundamentais. mas eu não pretendo abrir mão de um diálogo entre os meus projetos de pesquisa e esse trabalho junto ao ensino, porque a meu ver, essas duas iniciativas são complementares, essas duas dimensões do nosso trabalho devem se potencializar, por um lado, propondo no que são as minhas pesquisas discussões sobre a história dos estudos clássicos, sobre a recepção dos clássicos na modernidade, não apenas na literatura, mas também em outras formações artísticas, expressões artísticas como cinema, séries, etc. E isso pode ser feito por meio de estudo teórico, mas também de trabalhos de crítica, então trabalhos práticos de leitura dessas obras, de tradução dessas obras, discussão, comentário, e tudo isso tendo em vista as possibilidades de publicação, de fomentar o trabalho de publicação dos estudantes aqui da UFJF, porque a meu ver é, de fato, colocando a mão a massa que a gente consegue se formar. Finalmente, considero fundamental ainda as atividades de extensão, eu pretendo trabalhar com extensão, seja num projeto já existente, como é o caso do Contos de Mitologia, projeto que eu muito admiro, porque coloca em diálogo a tradição clássica no que diz respeito à mitologia e a educação básica, com esse projeto que leva, então, os alunos de graduação às escolas, promovendo a contação, a escrita, a escuta desses mitos, mas, eventualmente, propondo um projeto de pesquisa como o do apoio pedagógico, que funciona muito bem na Faculdade de Letras, da UFMG, que a meu ver poderia funcionar também na UFJTF, e que tem ali uma interface muito produtiva para estudantes recém-ingressos no curso de letras, que estabelecem um diálogo com, por um lado, estudantes da pós-graduação ou estudantes mais avançados no curso de graduação, promovendo diferentes formas de entrar em contato com a pesquisa, com outras referências, consolidando seus conhecimentos de formação, e isso, eventualmente, passível de ser aberto à comunidade externa, como aconteceu nos últimos anos, nos cursos do apoio pedagógico da UFMG, de forma a suscitar debates em torno à sensibilização literária, poética, à escrita criativa, oficinas de escrita, que tendem a ter um grande apelo, inclusive, para pessoas de fora da faculdade de letras, embora, evidentemente, a ênfase possa ser no público de letras. E eu me coloco à disposição ainda para as tarefas administrativas que possam aparecer, eu desempenho algumas responsabilidades nesse sentido durante a minha formação, tenho interesse de participar também de revistas, cooperar com a organização de números de revistas, grupos de estudo, eventos acadêmicos, eu tenho bastante experiência com esses aspectos da vida acadêmica, e me seria muito grato poder contribuir com a faculdade de letras da UFJF, pensando também nesse tipo de empreendimento, usando, inclusive, contatos com professores de outras universidades, promovendo iniciativas aí em âmbito interinstitucional que são tão benquistas e tão necessárias porque é por meio do diálogo que nós conseguimos encontrar e promover trabalhos e soluções para os problemas que enfrentamos nos dias de hoje. Então é basicamente isso, eu agradeço pela atenção de vocês e me coloco à disposição para dirimir possíveis dúvidas. Obrigado. Vocês veem, eu tentei dividir essa apresentação entre um momento de revisão do meu memorial e depois as propostas de um plano de atuação em juiz de fora. Isso estava previsto pelo próprio edital como um critério a ser levado em conta. A minha avaliação depois de responder as perguntas dos membros da banca foi na faixa de nove pontos em dez. Então foi uma boa nota podia ser melhor há aparentemente aspectos a serem melhorados no que eu propus mas basicamente o que eu fiz foi revisitar a minha trajetória e propor desdobramentos a partir dela. Algo que apareceu em várias bancas de que eu participei é que as minhas propostas parecem ser muito ambiciosas. Isso eu ouvi em juiz de fora isso eu tornei a ouvir em João Pessoa quando eu prestei lá o concurso para a Universidade Federal da Paraíba. Mais de um membro da banca me sugeriu que a realidade local é muito limitada tem muitos problemas que os estudantes que entram tem problemas de formação muito graves e que certas propostas de ensino pesquisa mesmo extensão com vistas a interlocução com universidades internacionais com uma bibliografia em língua estrangeira com uma produção de conhecimento que esteja afinada com o que se produz de melhor não apenas no Brasil mas no mundo não parece se harmonizar bem. eu recebi e recebo sempre esse tipo de retorno com muita consternação com muita tristeza mesmo porque a meu ver os problemas estruturais de formação dos nossos estudantes e no final das contas de nós mesmos devem ser revertidos devem ser enfrentados e não simplesmente ditar o ritmo daquilo que a gente pode fazer. Então vocês veem que mesmo nos cursos virtuais aqui do YouTube eu não costumo fazer muita concessão os vídeos às vezes são longos as listas bibliográficas são longas quem quiser corre atrás e tem todo o instrumental necessário para se desenvolver quem não quiser vai aproveitar tanto quanto possível tanto quanto tiver dentro das capacidades das circunstâncias específicas em que a pessoa se encontra e a meu ver isso não significa abandonar essas pessoas mas oferecer o que há de melhor o que mais profundamente essas pessoas podem desenvolver é triste que aparentemente para possíveis concursos futuros que eu venha a prestar isso não está muito no meu horizonte como eu disse eu já fui aprovado em alguns e vou seguir para onde o vento tocar agora não tenho a menor pretensão de continuar prestando concursos nos próximos anos mas aparentemente é preciso modular aquilo que me parece meu horizonte de atuação ensino pesquisa e extensão as expectativas de uma banca sobre uma determinada realidade local como se universidades entre muitas aspas menores não fossem capazes de oferecer disciplinas com o rigor que são oferecidas em outras universidades entre muitas aspas maiores como se a bibliografia não pudesse ser tão atualizada ser tão diversificada em termos de línguas quanto em outros lugares como se projetos de pesquisa não pudessem ser tão profundos contemplar itens bibliográficos tão diversificados e afinados ao que há de mais recente em termos de produção do conhecimento e a mesma coisa para projetos de extensão é um pouco preocupante ouvir isso sobretudo no que diz respeito a projetos de extensão que dialogam com os meios virtuais em juiz de fora mas também em João Pessoa eu ouvi que essas iniciativas de ir para a rede de promover um diálogo por meio da internet com a sociedade de modo geral corre o risco de diluir esse conhecimento de torná-lo talvez menos preciso e foi com certa tristeza então que eu acompanhei o juízo que às vezes é feito por outros universitários sobretudo professores jamais estabelecidos frente a iniciativas de divulgação do conhecimento nas redes de produção de conteúdo para divulgação científica de uma área como a de estudos clássicos letras clássicas história antiga filosofia antiga porque isso me parece uma resistência basicamente elitista a democratização do conhecimento nas redes eu particularmente sou partidário e defensor de vídeos com qualidade na internet da disponibilização de bibliografia de forma gratuita para que o público que tiver interesse se intere se eduque se forme por conta própria eu vou tentar sempre manter tudo o que eu faço de forma livre aberta gratuita para que as pessoas que tenham interesse em conhecer em ler em se formar tenham as ferramentas para isso a meu ver limitar o acesso é extremamente elitista extremamente conservador e no limite retrógrado em termos de produção do conhecimento na universidade pública e gratuita tá então assim isso apareceu algumas vezes nessas bancas vocês veem que eu trago isso como um elemento que me chateou muito e que me chateia sempre porque eu trabalho com essas prerrogativas inclusive no que diz respeito ao diálogo entre áreas tá em meus projetos de extensão no Cenex com apoio pedagógico mas no ensino de línguas eu sempre tento contemplar o que é a área de letras naquela em que eu me formei de forma mais específica mas em seus diálogos com filosofia história artes cênicas artes plásticas e isso também é visto com certa desconfiança por parte dos universitários que acham que há aí um risco de perda da especificidade a meu ver é fundamental que a gente tenha um conhecimento específico da nossa área mas que esse conhecimento seja uma forma de estabelecer pontes de diálogo com outras áreas então aqui nos meus vídeos do youtube vocês vão ver eu falo de autores da filosofia eu falo de teatro eu inclusive sou um incentivador de que o teatro seja uma prática pedagógica trazida para a sala de aula incorporada por estudantes toda a reflexão sobre o que significa dar uma aula ensaiar reensaiar colocar isso à prova ver as reações do público vem de uma reflexão de prática teatral de prática dramática que eu tive lá no grupo Galpão no ano de 2018 2017 e que eu incorporei que eu incorporo como uma prática pedagógica mas vejam isso às vezes não é bem visto da perspectiva mais estritamente disciplinar na universidade porque infelizmente ainda trabalha com critérios antigos para não dizer conservadores então enfim eu compartilho essa experiência com vocês para que vocês caso queiram modulem o discurso no que diz respeito a esses aspectos um outro ponto que apareceu criticado na minha proposta foi o que segundo a perspectiva de um membro da banca lá em Juiz de Fora parecia uma visão muito quadrada da extensão essa pessoa entendeu que o projeto do apoio pedagógico ele ou mesmo do do Senex com o trabalho do centro de extensão ensino de línguas prevê unicamente a transmissão de conhecimento da universidade para a comunidade externa mas não um retorno em que o que essa comunidade externa produz em termos de conhecimento venha até a universidade eu acho essa uma crítica válida embora um ambiente como o do apoio pedagógico permite trocas em que a manifestação de quem frequenta os cursos leve sim ideias leve sim experiências de práticas para os pesquisadores da universidade então isso aconteceu mais de uma vez quantos cursos meus foram tirados de ideias que surgiram em debates do apoio pedagógico tanto quando eu os ministrava presencialmente na faculdade de letras da UFMG quanto nas suas modalidades virtuais basta quem tiver interesse ir algum desses cursos virtuais e ver a quantidade de comentários alguns deles fantásticos ensejando pesquisas posteriores então há sim uma inseminação mútua nesses ambientes de troca em que a universidade convive com a comunidade externa mas eu faço meia culpa não é um conhecimento tão horizontal em que por exemplo músicas de uma comunidade qualquer sejam por exemplo capazes de ensejar uma produção do conhecimento isso pode ser produzido na área de letras pode não é o caso dos projetos que eu ofereci mas poderia ser e pode vir a ser um dia então eu reconheço a justeza da crítica pode ser que por isso esses sejam dos elementos que não me tenham permitido ter uma nota maior nessa prova de memorial e plano de trabalho mas que eu me lembre foram essas as principais críticas que como eu disse eu recebi com alguma tristeza sobretudo pelo que diz respeito a disseminação do conhecimento na internet essas iniciativas de extensão mais ampla e também no que diz respeito a práticas de internacionalização a projetos assim mais ambiciosos para a universidade os estudantes que a frequentam e a comunidade que a cerca a meu ver é preciso manter um padrão elevado sim de produção do conhecimento de avaliação da participação dos estudantes de pesquisa afinado com o que há de melhor no Brasil e no mundo sempre obviamente atento às especificidades locais então não é chegar com mil demandas e como aqueles professores malucos enfim bombar estudantes de forma totalmente cega para a realidade local mas é o meio de um trabalho de adaptação contemplar essas demandas locais tendo em vista esse horizonte mais amplo que é o da produção do conhecimento da universidade contemporânea esteja eu aqui em Belo Horizonte esteja eu em Juiz de Flora esteja eu em João Pessoa na Paraíba esteja eu no interior de um estado com não muita estrutura a meu ver é fundamental ter esse horizonte sempre porque do contrário nós privamos os nossos estudantes nós privamos os nossos colegas e a comunidade externa de experiências que seriam capazes de transformá-los tá então isso a meu ver é fundamental e aqui a gente passa para avaliação de títulos e disposições finais que são os aspectos mais objetivos de todo o processo os títulos como eu já mencionei para vocês são avaliados a partir de um barema que cada concurso estabelece então há especificidades eu não vou falar das especificidades de Juiz de Fora lá eu obtive uma nota muito alta 9.3 foi uma ótima nota porque publiquei em diversos meios trabalhei sempre com a docência seja como substituto seja como voluntário e sou sempre muito aberto a iniciativas de promoção de eventos de publicação de participação em bancas então sempre que alguém me convida para orientar trabalhos co-orientar trabalhos participar da avaliação em bancas de graduação mestrado doutorado a minha resposta a princípio é sempre sim é óbvio que isso depende do conteúdo ali trabalhado ali pesquisado mas como eu tenho um leque de interesses bastante variado que vai desde os gregos passando pelos romanos a teoria moderna e contemporânea na literatura filosofia antiga filosofia moderna e contemporânea história antiga história contemporânea eu tenho uma certa margem de atuação que me permite estar presente em diferentes processos de avaliação de produção do conhecimento e eu faço isso com muito prazer isso se reflete obviamente na avaliação de uma prova como títulos títulos e produção de conhecimento mas isso é uma avaliação objetiva a gente tem a nossa produção nosso currículo a luz de um determinado barema isso gera uma nota e depois é simplesmente um trabalho de de fato calcular essas notas que a banca tem no final do processo é um trabalho objetivo sem nenhum tipo de problema é óbvio que podem existir manipulações diversas então uma banca que quer chegar a um determinado resultado e faz um cálculo reverso para produzir esse resultado o que obviamente é criminoso e muito pernicioso para a dimensão democrática desses processos de admissão no funcionalismo público eu não tenho notícia desse tipo de prática embora ele me pareça plenamente possível tá então a princípio não me parece algo descartado aí do horizonte nesse processo lá em Juiz de Fora eu fiquei em segundo colocado por 0,04 décimos e enfim por muito pouco eu não fiquei em primeiro e iniciei as minhas atividades na docência superior em Juiz de Fora já desde meados do ano passado lá para agosto seria o início desse trabalho e enfim como lá a vaga era para um apenas eu fiquei em segundo como aprovado mas não fui convocado é possível que na validade do concurso eu ainda venha a ser convocado para Juiz de Fora para desempenhar disciplinas de grego antigo teoria da literatura mesmo áreas afins como latim literatura brasileira outras literaturas fica aí essa possibilidade tá porque aprovado não o número de vagas mas aprovado na sequência desses vídeos então eu vou compartilhar outras experiências que eu tive porque logo depois de voltar algo frustrado dessa experiência em Juiz de Fora eu pleiteei vagas de literatura na Universidade Estadual de Santa Cruz e depois na Universidade Estadual do Ceará foram experiências muito enriquecedoras sobre as quais eu vou falar mais embora justamente já fossem uma espécie de migração para uma outra área porque a minha formação estrita é em letras clássicas os concursos que eu prestei dentro dessa área foram para a Universidade Federal de Juiz de Fora onde eu fiquei em segundo como eu disse e para a Universidade Federal da Paraíba onde eu não fui aprovado onde eu não cheguei a ser aprovado no final do concurso curiosamente nas universidades estaduais onde a vaga era para professor assistente da área de literatura Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus e Universidade Estadual do Ceará para o campus Aracati eu fui aprovado dentro do número das vagas e eu vou falar sobre isso logo mais tá então eu fico por aqui obrigado aí a todo mundo que tem acompanhado com interesse essas reflexões sobre as aventuras na carreira docente a introdução no início da carreira docente que diz respeito aos processos de concurso público um forte abraço até a próxima tchau 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 tchau